Daí galera, daí aluno, aluna, tudo bem com vocês? Vamos lá pessoal, Sistema Operacional Aula 4, eu sou o professor Sérgio e nós tivemos aí na aula 3 do Sistema Operacional Painel de Controle, as configurações do painel de controle. Na aula 2 nós tivemos aí outros assuntos como Windows Explorer e também algumas teclas de atalho, né? Então, vamos para a aula 4 agora falar de um assunto também muito importante que é uma palavrinha chamada backup, tá? Nessa aula 4 nós vamos tratar aí dessa palavrinha do backup e vamos também comentar a manutenção preventiva e corretiva do computador. Dois assuntos aí que caem num concurso público e caem no nosso dia a dia também. Beleza? Vamos lá pessoal! Então, backup. Backup é uma cópia de segurança, né? O termo em inglês é muito utilizado por empresas e pessoas que guardam documentos, imagens, vídeos e outros arquivos no computador ou na nuvem. A gente já vai falar desse termo nuvem. Hospedados em redes online como Dropbox e Google Drive. O objetivo da ação é o usuário se resguardar de uma ocasional perda de arquivos originais. Então, o backup. Essa palavrinha backup é essencial para você que utiliza o computador. Para você que não pode, para você que não quer perder os seus arquivos, tá? Você tem vídeos, você tem fotos, você tem imagens, você tem documentos muito importantes. Você não pode perder de jeito nenhum. Tem que fazer backup, tá? Fazer o backup regularmente é uma forma de manter os arquivos sempre atualizados com o que há no HD. O backup pode ser feito em arquivos salvos, no computador, no celular e no tablet. Mas o ideal é armazenar cópias em dispositivos diferentes, para garantir que não sejam perdidos em caso de roubo, por exemplo. Então, a cópia, ela deve ser feita, a cópia desses arquivos, a cópia do que você não pode perder em hipótese nenhuma, deve ser feita em um outro dispositivo e me arrisco a dizer mais, em outros dispositivos, tá? Não tenha o backup só em um único outro dispositivo. Esse único outro dispositivo, você pode perder, ele pode queimar, pode ocorrer um furto, tá? Então, mantenha o seu backup em outros dispositivos. E eu deixei para vocês aqui uma gravura que exemplifica isso que eu estou mencionando. Nós temos ali o computador, os nossos arquivos estão no nosso computador, estão no nosso disco rígido, né? No nosso HD. Eu posso fazer o backup no pendrive, né? Então, você compra aquele pendrivezinho, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, seja qual for o tamanho. Você compra o pendrive e você vai salvar esses arquivos no pendrive. Você pode também ter o backup em um outro computador, pode ter esses arquivos em uma outra máquina qualquer, no tablet, no notebook, em outro computador, na sua estação, na outra estação de trabalho. Você pode ter o backup também em um HD externo, tá? É comum você comprar HD externo, o qual possui uma capacidade maior de armazenamento de dados. Estamos falando aí de 500GB, estamos falando de 1TB, 2TB e assim sucessivamente. Quanto maior a capacidade, mais espaço para você fazer o backup, para você ter seus vídeos, suas imagens, seus documentos salvos em um dispositivo. Você também pode ter esse backup gravado em CDs ou DVDs, né? Utilizávamos muito o CD e o DVD na década de 90, né? Hoje em dia, queimar um CD ou um DVD para fazer essa cópia é um pouco chato, né? Leva-se um pouco de tempo, diferentemente dos dispositivos que nós mencionamos agora há pouco aí como pendrive, né? Ou HD externo. Eu também deixei a gravura aqui de um celular. Sim, você pode, no cabo USB, você conecta o celular ao computador e você pode fazer o backup dos seus arquivos para aquele celular. Logicamente, o celular atualmente, sem um chip extra, ele possui uma pequena capacidade em armazenamento de dados, o qual, dependendo do tamanho do seu backup, você vai preencher todo o espaço do seu celular. Mas é uma saída, de repente, para você fazer uma cópia de segurança de um arquivo ou outro, tá? Aquele arquivo importante. E o backup tradicionalíssimo, o backup que está surgindo com força total aí, que é o famoso backup nas nuvens, né? Já, já, nós vamos falar desse backup na nuvem. A nova moda do momento que é sensacional, tá? Muito bem. No exemplo ao lado, clicamos com o botão direito do mouse na pasta Fotos Escritório. Em seguida, clicaremos na opção Copiar e, novamente, em seguida, optar por colar no local desejado. Olha só. Eu tenho ali uma cópia de segurança, o qual eu vou fazer agora. Eu tenho uma pastinha chamada Fotos Escritório, né? E eu, clicando com o botão direito do mouse, em cima da pasta Fotos Escritório, vai aparecer para a gente aqui essa janela, ó. Tá? Vai aparecer essa janela bem grande, com várias opções para nós. Dentre as várias opções que nós temos, eu tenho aqui essas opções, ó. Copiar e recortar. Muito bem. Muito cuidado com essas duas opções. Como o assunto, como o tema dessa aula é backup, cópia de segurança, cópia de segurança, cópia de segurança. Nós não vamos recortar os arquivos que estão na pasta Fotos Escritório. Nós vamos copiar os arquivos que estão na pasta Escritório. Por quê? Se você recortar os arquivos, o que é o recortar? O recortar, ele vai tirar as fotos da pasta Fotos Escritório e vai levar, vai colar os arquivos no local de destino, onde você deseja jogar os arquivos. Então, se você recortar, você não estará fazendo o backup. Você está fazendo o quê? Você está tirando do local de origem e colocando no local de destino. Então, importante essa palavrinha. Cópia, backup, é a cópia de segurança. Você deve copiar os arquivos que estão nessa pasta, ou simplesmente copiar essa pasta inteira, e você vai colar no local de destino. Seja o pendrive, seja o HD externo, seja um outro computador, seja no celular, ou seja na nuvem. Então, essa opção é muito importante. Tem muita gente que fala, Ah, Sérgio, eu já fiz o backup, está pronto, pode formatar minha máquina. Aí vamos lá, formata a máquina. Aí chega lá, fulano, formatei o seu computador. Onde é que está o seu backup? Onde é que estão os seus arquivos? Sua cópia de segurança? Daí vai lá, abre o pendrive, ah, coloquei aqui no pendrive. E aí o que acontece? A pessoa foi lá e fez o transporte. Recortou ou copiou e colou. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem a opção recortar e a opção copiar. Se recortar, vai sair daqui para ter lá. Se copiar, vai manter nos dois lugares. Cópia de segurança. Beleza? Muito bem. Backup na nuvem. Essa cópia de segurança na nuvem é o tema que todo mundo hoje está começando a entender, está começando a utilizar. Tá? Backup na nuvem. Permitem as empresas ou pessoas armazenarem seus dados e arquivos de computador em um provedor de serviços, de armazenamento na internet, em vez de armazenar os dados localmente em um disco rígido ou qualquer outro tipo de dispositivo móvel. Tá? Então, o que é esse backup na nuvem? Esse backup na nuvem, nós vamos pegar os nossos arquivos, fotos, documentos, seja o que for, e utilizar um provedor na internet, cujo esse provedor terá um servidor, o qual nós poderemos jogar, colar esses arquivos nesse provedor, né? Nós vamos utilizar o provedor como uma ponte entre a sua máquina e o servidor desse provedor. Tá? Então, eu tenho uma máquina, eu tenho os meus arquivos no meu computador, eu tenho acesso à internet e eu utilizo um provedor. Por exemplo, o Google. Eu utilizo o Google. Então, eu tenho os meus arquivos, eu vou utilizar o aplicativo do Google na internet para fazer o backup na nuvem, ou seja, transferir os meus arquivos para o Google, que por sua vez vai ter um servidor, o qual vai alocar os meus arquivos que eu desejo fazer o backup. Com isso, eu posso estar em qualquer lugar do mundo que, através de um computador, eu vou acessar as minhas fotos, eu vou acessar os meus arquivos, cujo o backup foi feito nesse servidor, utilizando esse provedor. Tá? Então, o backup na nuvem é um dos backups aí mais seguros que nós temos atualmente. Olha só. Este provedor de serviços de armazenamento é acessível a partir de qualquer lugar. Esse serviço de backup na nuvem são feitos de forma segura, utilizando uma conexão com criptografia. Tá? Então, você fazer um backup na nuvem significa que você vai poder utilizar, vai poder acessar esse backup, acessar esses arquivos o dia e a hora e onde você estiver. O dia e a hora que você quiser. Você não precisa carregar consigo aquele HD externo, aquele pendrive. Basta você acessar de qualquer lugar do mundo, aquele provedor, entrar no seu e-mail ou o aplicativo que você utilizou e acessar o famoso backup na nuvem. Tá ok? Muito bem. Manutenção preventiva e corretiva do computador. O que vem a ser a manutenção preventiva? Manutenção preventiva é toda a ação sistemática de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos. A manutenção aumenta a confiabilidade e leva o equipamento a operar sempre próximo das condições em que saiu da fábrica. Então, a manutenção preventiva vai prevenir com que aquele problema ocorra no computador. É uma prevenção. Já a manutenção corretiva é quando já deu problema. É a manutenção onde o equipamento está defeituoso e deixa de funcionar por completo ou parcialmente. É o conceito do reparo. É prejudicial à produção por não poder ser programado. Então, a manutenção corretiva ocorre quando o problema já aconteceu. Nós vamos ter que fazer uma correção na máquina. Muito bem. Alguns exemplos de manutenção preventiva. Podemos utilizar periodicamente algumas ferramentas cujo próprio sistema operacional Windows oferece. Encontramos essas ferramentas no painel de controle do sistema. Então, na aula 3 nós comentamos aí do painel de controle, né? Demos uma ênfase no painel de controle e algumas ferramentas. Olha aí o painel de controle aparecendo novamente, tá? Você entrando, então, no painel de controle que nós vimos na aula 3, como acessar o painel de controle do sistema operacional Windows, você vai ter essa opção, encontrar e corrigir problemas, que se encontra na categoria Sistema e Segurança, tá? Então, nessa opção, encontrar e corrigir problemas, clicando nesse link, você vai ter acesso à próxima tela do Sistema e Segurança que traz corrigir problemas com Windows Update, executar tarefas de manutenção e aprimorar o uso de energia. No caso dessa manutenção que nós estamos falando, nós vamos executar tarefas de manutenção, tá? Nessa tarefa de manutenção, ele vai trazer pra gente uma próxima tela, que vai trazer ali o seguinte link, Sistema Manutenção do Sistema. Olha o que diz Manutenção do Sistema. Localize e limpe os arquivos e atalhos não utilizados e execute tarefas de manutenção. Então, essa manutenção do painel de controle, essa ferramenta de manutenção do painel de controle, vai localizar e limpar os arquivos e atalhos que o usuário não utiliza mais. Isso vai fazer com que a máquina fique mais rápida. Isso vai fazer com que a máquina libere espaço pra que você consiga armazenar outros arquivos, tá? Vai aumentar o desempenho do seu computador. Tá ok? Então, clicando naquela opção, ele vai fazer a manutenção, ele vai fazer algumas tarefas de limpeza, no qual ele vai perguntar pra você, posteriormente, se você realmente deseja excluir determinados arquivos, tá? Então, essa manutenção é muito importante pra você aumentar o desempenho do computador. Uma dessas manutenções é o desfragmentador de disco. Olha lá. O desfragmentador de disco do Windows é um aplicativo incluído no sistema operacional, que visa melhorar a velocidade com que o computador lê as partições de arquivos fragmentados, tá? Como o nome já diz, ele procura em todo disco rígido, ele procura em todo HD, por arquivos que estão fragmentados em pedaços, e os une, novamente, tornando a leitura dos mesmos mais rápido e fácil, tá? Então, o que que acontece? O disco rígido, ele possui uma série de espaços, tá? Nessa série de espaços que nós temos no disco, né, chamadas ali de clusters, Nesses clusters, nós temos ali todos os nossos arquivos, todos os nossos arquivinhos responsáveis pelo funcionamento do sistema, todos os nossos arquivos responsáveis pelo funcionamento de um determinado software. Quando você utiliza vários aplicativos, quando você desinstala os aplicativos, quando você instala novos aplicativos, quando você desinstala outros aplicativos, quando você instala, quando você desinstala, quando você instala, quando você desinstala, e quando você tem arquivos e depois você deleta arquivos, coloca novos arquivos, deleta outros arquivos e coloca outros arquivos, Quando você faz essa coisa de ter, não ter, instalar, desinstalar, você acaba tendo muitos fragmentos espalhados nos clusters do disco rígido. Então quando você precisa procurar por determinado arquivo, quando você precisa abrir um determinado programa, esses arquivos ficam perdidos no disco rígido, eles ficam alocados em diversos espaços do disco, nos chamados clusters. Então a ferramenta desfragmentador vai fazer o que? Ela vai juntar todos esses pedaços e ela vai unir esses pedaços e dividir corretamente nos setores do disco rígido, fazendo com que numa próxima abertura de um programa, fazendo com que numa próxima procura de um arquivo, eles estejam todos organizados e rapidamente consiga abrir esse arquivo, rapidamente consiga abrir esse programa. É como se fosse, nós poderíamos citar um exemplo aí do nosso cotidiano, é como se fosse um copo quebrado. Você tem lá um copo, um copo de vidro e você quebrou esse copo, né? Então ele quebrou em vários pedaços. Você vai lá, então esses pedaços são os fragmentos, né? Você quebrou o copo de vidro e ele tem vários fragmentos. Você precisa o que? Juntar esses fragmentos, unir esses cacos de vidro, para que você consiga juntá-los, colocá-los numa pá e jogar no lixo ali, jogar numa caixinha para que as pessoas não se cortem com esses cacos. Então nós vamos precisar unir esses cacos. Vamos pegar uma vassoura, pegar a pazinha e vamos juntando, vamos unindo. Juntou os cacos de vidro na pazinha, pronto. Eles já estão unidos, estão organizados para que eu pegue esses cacos e jogue fora. Não é o caso no disco original, a gente não vai jogar nada fora, né? A gente vai juntar esses fragmentos, juntar nos setores, organizá-los para que um arquivo ou um software abra com maior rapidez, seja encontrado com maior rapidez, maior agilidade, aumentando o desempenho da máquina, tá? Então está ali, o desfragmentador de disco, para utilizá-lo, aperte a tecla logotipo do Windows e digite desfrag ou desfrag. Você iniciando a digitação dessa palavrinha desfrag ou desfrag, que vem do desfragmentador, logo aparecerá a ferramenta na tela de pesquisa. Olha lá, eu deixei então aqui uma gravura com a logotipo do Windows, né? Você aperta uma única vez essa tecla, vai aparecer para você o campo de pesquisa no qual você vai digitar ali desfrag ou desfrag. Digitando isso dali, logo automaticamente vai aparecer para você ali, ó, desfragmentar e otimizar unidades, tá? Muito bem. Aí você clica na opção para desfragmentar e a próxima tela que vai aparecer será essa daí. Olha o que ele diz ali. Otimizar unidades. Você pode otimizar as suas unidades para ajudar o computador a ser executado com mais eficiência ou analisá-las para saber se precisam ser otimizadas. Apenas as unidades ligadas ou conectadas ao seu computador são mostradas, tá? Então aqui, nesse caso, nesse exemplo, nós temos o próprio disco rígido, nós temos o próprio HD instalado na máquina. Se eu tivesse um pendrive conectado nesse computador, possivelmente iria aparecer aqui a letrinha D ou E, dois pontos, né? Iria aparecer ali a letrinha com o nome da minha mídia, com o nome do meu pendrive, se ele tivesse um nome, e aí ia aparecer ali, né? Sérgio, parará! Então, eu desejo utilizar o desfragmentador no pendrive ou no meu disco rígido? 100% das vezes, na maioria esmagadora das vezes, né? 99%, vamos dizer assim. 99% nós vamos desfragmentar o disco rígido. Até porque você pode desfragmentar outras unidades, né? Removíveis, por exemplo. Então, no caso aqui, a gente vai utilizar o desfragmentador no HD, no disco rígido, em C2 pontos, tá? Então, ali você clicaria no C2 pontos e mandaria otimizar, olha lá, tá? Manda otimizar, ele vai fazer essa junção dos arquivos que fazem o sistema operacional funcionar, ele vai fazer essa junção dos arquivos que fazem os softwares funcionarem, e vai fazer essa junção dos arquivos que estão perdidos no disco rígido, fazendo com que o seu computador fique mais rápido. Porque numa eventual procura, quando você mandar abrir determinado arquivo ou programa, o HD vai conseguir achar rapidamente aquele fragmento, aquele arquivo responsável por determinada função, tá? Antes de terminar, eu já vi na tela aqui que nós já vamos terminar a aula, eu gostaria de falar rapidamente que também temos a manutenção preventiva do computador, e pode até ser uma manutenção corretiva, lógico, se o problema já ocorreu. Mas uma manutenção preventiva de hardware também é muito importante. O que é uma manutenção preventiva de hardware? É você abrir o seu gabinete, você desparafusar o seu gabinete, e simplesmente tirar o pó do seu gabinete, tá? As peças dentro do computador, com o tempo, elas ficarão sujas, cheias de pó. É normal, de repente, você tira pó da sua casa, aquele pó entra dentro do gabinete, vai entrando pelos buraquinhos que nós temos no gabinete, no computador, ou você mora numa rua de chão, então aquele pó da rua entra na sua casa e vai entrando no computador, no gabinete, é normal, né? Então você desparafusando uma parte do seu gabinete, você consegue, por exemplo, com um pincel ou até mesmo com um secador de cabelo, você consegue ali tirar o pó que tá lá dentro, né? É um tipo de manutenção preventiva que é bem importante, pelo menos umas duas vezes por ano, ser realizado. Não precisa ser uma vez por mês, nem uma vez por semana. Uma, duas vezes por ano, tirar o pó do computador. Tirar o pó do computador, não estamos falando aí pra passar um paninho úmido, não, tá? Nada de pano úmido, nada de água no computador. Pega um secador de cabelo ali, algo que faça vento, e tira o pó do que está dentro do gabinete, do computador. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha sido útil, estudem, tá? Cai no concurso público, mas também cai na vida, cai no nosso dia a dia. Faça backup dos seus arquivos, pra você não perder aquilo que você não pode perder, aquele vídeo importante, aquele arquivo importante, aquela música, aquela apresentação, tá? E aquele documento. Faça backup periodicamente. E até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí